Bom, pessoal, boa tarde a todos, estamos uma vez mais no seu primário, eu quero agradecer a doutora Monique Simão por ter aceito esse convite, eu acho bem interessante o que ela tem para nos falar hoje, e eu vou passar então, no nome do seu primário, eu te agradeço, Monique, a participação, e vou te passar a palavra para a gente começar com o nosso primário de hoje, muito obrigado. Obrigada, obrigada, Juan, quero agradecer o convite do Samuel Faria, também dos organizadores do Sebi Mário, vou falar um pouquinho sobre o que eu já fiz, então eu fiz a graduação no Instituto de Biosciências da USP, também fiz meu mestrado lá, professor Carlos Navas, na fisiologia, depois eu fiz meu doutorado, mas no departamento de genética, também no IBUSP, sob supervisão do professor Gabriel Marroig, e aí eu entrei mais profundamente na área, assim, de genética quantitativa, né, estimativas de matrizes genéticas, fenotípicas, seleção, que eu vou falar um pouco nessa palestra aqui, e em 2016 terminei o meu doutorado e comecei o meu pós-doutorado, também, lá no IBUSP, só que aí comecei a focar mais nessa parte de, que eu vou falar um pouco hoje, né, de desempenho e tentar conectar com seleção, especialmente, né, e aí nessa palestra eu vou falar também de uma parte do meu doutorado que eu fiz nos Estados Unidos, que foi na Oregon State University, e aí vamos apresentar alguns trabalhos, só mais ao final, que resultaram desse meu, desse meu pós-doc. Então, se puder colocar a apresentação, podemos começar. Simone, já está a apresentação colocada, é só você colocar em modo apresentação. Ah, modo apresentação. Exato, obrigado. Tá bom, obrigado. Vou botar aqui. Deu certo? Acho que sim, né? Bom, então, o título... Perdão, ainda não está em modo a apresentação. Ué, mas aqui para mim está. Tá, eu vou tirar de aqui, você tenta compartilhar de novo, por favor. Tá, vou botar um stop sharing aqui. Uhum. Tirei, só está a minha janela aberta aqui com a apresentação. Já está a minha janela? Exato, agora compartilha de novo, por favor. Compartilhar. Já. Janela. Share. Apareceu? Apareceu, agora pode botar a mão da panela. Agora apanha, tá. Foi? Ainda não Mas no meu tá Esse sistema não Não tá indo Alguém tá falando Não, não é isso aqui Como é? Na rua, desculpe É, isso é engraçado Que pra mim apareceu que tá compartilhando A apresentação quando eu botei Ainda tá aparecendo aí Os slidezinhos Não, mas você parou de compartilhar Precisa colocar de novo, por favor É, eu parei Compartilhar O Gabriel, o pessoal que tá falando Apertar ALF Mas TAV pra mudar a tela de apresentação Vamos ver, peraí Quando eu faço isso, aparece aí, né? Os slides Tá sendo na hora que eu ponho Pra ser a apresentação Que tá dando errado Exato Então o que é pra eu fazer? O Gabriel sugere Apertar ALF Mas TAV Pra mudar a tela da apresentação Out Out, TAV? Isso Ou compartilha a tela inteira E não só a janela onde está a sua apresentação Compartilhar a tela inteira Eu botei o alt e coloquei onde está a minha apresentação Não vai ser Mas agora você já botou a mão da apresentação de novo? Não, ainda não Então Vou botar E pra mim tá aparecendo StreamYard.com is sharing a window Mas não tá, né? Não, tá só aparecendo Eu vou compartilhar a tela inteira E talvez só a janela Vamos ver Vou abrir tudo aqui Compartilhar Compartilhar a tela Entire screen Share Deu certo? Deu certo Só precisa tirar essa mensagem que aparece aqui embaixo Aqui, né? Exato Então tá Eita, nós Tinha que fazer um treinamento antes Exato Vou deixar você na sala, tá bom? Muito obrigado Tá bom, obrigada, Juan Bom, finalmente conseguimos aqui Bom, então o título da minha apresentação é Integrando Morfologia, Biomecânica, Ecologia e Seleção Natural E eu vou trazer uns exemplos tanto em micro quanto em macroevolução Então, só pra mostrar um pouquinho das coisas que eu vou falar nessa apresentação Eu vou falar basicamente de uma teoria que se chama O paradigma do desempenho, né? Esse performance paradigm Que é uma teoria que de fato é bastante integrativa Dá pra você conectar muitas coisas em ecologia e evolução especialmente Depois eu vou trazer um sistema pra exemplificar o uso, né? Desse paradigma que é alimentação em peixes, né? Vou aproveitar que vocês são biólogos marinhos e falar sobre esse sistema em peixes Que é bastante estudado e serve bem pra exemplificar como que você pode usar O paradigma do desempenho tanto em micro quanto em macroevolução Focando em diversidade no caso de macroevolução, né? Então é alimentação por sucção em peixes e a parte biomecânica disso Depois como que eu vou, como que pesquisadores conectaram esse sistema de sucção Com a captura de presas e diversidade E depois eu vou entrar em um trabalho que eu fiz no meu pós-doutorado Que é com lagartos, mas também é na mesma linha De usar o paradigma do desempenho e biomecânica Mas aí pra estimar seleção correlacionada Que eu vou explicar pra vocês um pouco melhor E no final eu gostaria de convencer, ter convencido vocês De que vale a pena trazer desempenho funcional Para os estudos de vocês, porque tem muitas perguntas Que podem ser respondidas Então vamos começar Por que desempenho, né? Por que que é um aspecto tão interessante? Bom, desempenho, na verdade, ele mede o que os organismos De fato fazem na natureza Então aqui tem vários exemplos De desempenhos que são muito estudados Em diferentes grupos Então, por exemplo, corrida é um dos exemplos Escalada também, né? Especialmente em lagartos tem bastante Em sapos, por exemplo, você pode estudar A distância do sal, você pode estudar natação Em mamíferos e morcegos Outros tipos de animais também Você pode estudar a força de mordida Também é um desempenho bastante estudado E em sistemas marinhos Tem esse exemplo muito grande Vários trabalhos com alimentação por sucção E também de natação também De locomoção, né? Vários aspectos de locomoção Que podem ser estudados Então, o interessante é que você Ao incorporar desempenho na sua pesquisa Você se aproxima muito, né? Você está tentando se aproximar mais Do que, de fato, o organismo precisa fazer Na natureza para sobreviver E para se reproduzir Então, cria uma conexão Com aptidão e seleção, né? Então, o interessante, é claro, é estudar Um desempenho que você saiba Que no seu sistema Ou que você, pelo menos, hipotetize Que tem uma relevância ecológica, né? Então, para exemplificar Eu vou falar sobre o paradigma do desempenho E o pesquisador que desenvolveu isso Que é o Stephen Arnold Em 1983 Ele focou aqui nessa cobra africana Que precisa, ela come ovos, né? Então, quais são os desempenhos Que são relevantes de ser estudados Pensando em ecologia E que você pode medir no laboratório Então, essa aqui foi uma das grandes sacadas Desse paradigma Enquanto aptidão, né? Sobrevivência Especialmente ao longo da vida do indivíduo Reprodução ao longo da vida do indivíduo É algo muito difícil de ser quantificado No campo O desempenho dos organismos São muito mais facilmente Quantificados em laboratório E se você cria uma conexão com a aptidão Então você consegue começar a entender Como que os caracteres evoluem, né? Então, nesse sistema aqui Dessa cobra africana Ele vai dar um exemplo Sobre a habilidade de engolir Esse é o desempenho Que tem uma relevância ecológica clara, né? De alimentação dos organismos E aí é um sistema simples Então por isso que é bom de usar Porque ele vai pegar cinco ossos Do crânio dessa cobra Para focar e tentar entender Como que esses caracteres evoluem Por seleção natural Uma vez Uma vez que esse desempenho, né? De engolir Ele tem a sua relevância ecológica Nessa espécie Então foi daí que Esse aqui é o Steve Varner Em 83, ele publicou esse artigo Na antiga, né? American Zoologist Que eu já acho que é Integrated Biology, a revista Que é morfologia, desempenho e aptidão E esse esquema aqui É a ideia fundamental desse paradigma Então a proposta é que a seleção Pode ser dividida em duas partes Então uma parte é a influência Do fenótipo E não precisa ser só morfologia aqui, né? Pode ser fisiologia Pode ser comportamento, inclusive, também Os fenótipos que são Esses caracteres representados por Z1, Z2, né? Z5 Que são muitas vezes correlacionadas entre si Então isso aqui indica esse P1, 4, por exemplo, né? Uma correlação entre o caráter 1 e o 4 Eles têm efeito sobre F1 e F2 São diferentes desempenhos, né? Diferentes funções ecológicas E essas funções ecológicas Têm um efeito sobre aptidão Está representado aqui pelo W Então quando você divide em duas partes Você consegue estimar o que eles chamam de gradiente de desempenho Qual é o efeito dos caracteres do fenótipo Sobre o desempenho ecológico Mas você também, se puder medir aptidão em campo Dos indivíduos que você mediu o desempenho Você pode medir o gradiente de aptidão Que vai te trazer o efeito do desempenho na aptidão Então, no fundo, esse paradigma Ele está colocando o desempenho Como um mediador entre o efeito do fenótipo Sobre a aptidão, né? O que é muito interessante Porque o desempenho é muito mais fácil de ser medido Do que a aptidão, muitas vezes Então isso foi publicado em 1983 E foi adotado como É chamado de paradigma Porque de fato é muita gente que não só trabalhar com desempenho Depois que esse artigo foi publicado E a ideia nesse artigo É também puxar a teoria de seleção multivariada Seleção sobre vários caracteres ao mesmo tempo Que o Steve publicou junto com o Russell Land Que é um pesquisador também em 1973 Que é um pesquisador A pessoa que desenvolveu toda a teoria matemática De seleção multivariada Com essa percepção de que seleção em geral Atua em múltiplos caracteres de uma vez E não num único caráter, né? E os caracteres são correlacionados Então, como é que você estima O efeito de caracteres Sobre aptidão, sobre desempenho Uma vez que os caracteres São todos correlacionados Então, eles demonstraram Matematicamente, né? Com várias trivações de equações Que você pode estimar o efeito De caracteres Sobre desempenho Ou mesmo sobre aptidão Como uma regressão múltipla E aí, cada coeficiente aqui Então, você tem Por exemplo, se você mede O desempenho de engolir Naquelas cobras Em vários indivíduos Tira a média E aí, você vai simplesmente rodar Um modelo de regressão Então, você vai colocar O valor médio para o osso 1 Que é a largura do brain case Da caixa crâniana Aqui estão todos os 5 ossos Que são os considerados Importantes para desempenho E você usa a média Dos indivíduos Nessas medidas Para estimar esses coeficientes De regressão parcial Que nesse artigo Eles demonstraram Que se iguala Ao efeito direto Dos caracteres Sobre desempenho Ou se você está usando A aptidão aqui E desempenho aqui Do desempenho Sobre aptidão Então, uma maneira De quantificar Seleção No fundo, né Então, isso aqui É chamado de Gradiente de desempenho Nesse caso E se você tem aptidão E desempenhos aqui Como os caracteres, né É chamado de Gradiente de seleção Isso é o que? É a inclinação Da paisagem adaptativa Para cada caráter Ou seja O quanto O quanto tem que mudar Esses caracteres Para você aumentar A aptidão Basicamente é isso Que eu estou te dizendo Então, isso aqui também Foi um super evento Em genética quantitativa E evolução em geral Porque trouxe Uma técnica simples Para se medir seleção E o que não existia antes Então, também Muitos trabalhos A partir desse artigo Foram realizados Com múltiplos caracteres E nessa ideia De medir seleção E também usando desempenho Então, essa é a ideia Do paradigma do desempenho Você conectar fenótipo Com desempenho Com aptidão Muitas vezes os trabalhos Não têm essa parte De aptidão Fica nessa parte De estimar os gradientes De desempenho Mas isso já diz muito Sobre o seu sistema Então, eu vou exemplificar Aqui para vocês Ficarem felizes Vou falar um pouco De uma espécie Esses marinhas De peixes Como que a biomecânica Agora se encaixa Nesse paradigma Do desempenho Falando de sucção Alimentação por sucção Então, um grupo Que trabalhou muito Com isso E ainda trabalha Até hoje É o grupo Do Peter Rainwright Que é lá da Universidade de Califórnia Davis Eles fizeram Diversos trabalhos Com essa ideia De A biomecânica Da alimentação Por sucção E diversidade Em peixes Então, aqui na figura À esquerda Eu estou mostrando aqui Como é que você mede Esse desempenho Nos peixes Então, você tem que ter Aquelas câmeras de vídeo Que filmam em alta velocidade E com o passar do tempo Você vai Você consegue Depois medir Diversos Diversos parâmetros Biomecânicos Interessantes Nessa ideia Da alimentação Por sucção Um deles é A distância Que a presa Está da boca Do peixe São diversas medidas Que vocês vão ver Mas aqui está vendo Está mostrando O quanto que esse peixe Por exemplo Consegue abrir A cavidade bucal E realizar Esse fluxo de água Para sugar A presa Para dentro Da boca E por que Eles focaram Nesse desempenho Eles perceberam Ao olhar Ao conhecer Diversas espécies De peixes De algumas famílias Especificamente Eles perceberam Que tem uma diversidade Muito grande Mecânica Então como a sucção É feita E ecológica Quais são as presas Que são De fato Sugadas E nos peixes Então isso chamou Atenção Existe variação Interessante Tanto na mecânica Quanto na ecologia Para esse desempenho Então a proposta Pelo menos Desse trabalho aqui Que eu vou mostrar Para vocês Que é de 2007 Não botei a data aqui Era de identificar Qual que é a base Morfológica Desse desempenho De sucção Como uma maneira De interpretar A diversidade Uma vez que você sabe Que existe muita variação Nesse Você Ao observar A diversidade de peixes Percebeu Que tem muita variação Nesse desempenho E na ecologia Associada a esse desempenho Então o que eles fizeram E isso já vem Desde 2004 Foi construir Um modelo biomecânico Para esse desempenho E qual que é a vantagem De você construir Um modelo biomecânico Que você Na verdade Consegue simplificar Como que você vai medir Esse desempenho Para alguns caracteres Que tem grande relevância E você modela Como que eles Funcionam Conjuntamente Para trazer Esse desempenho Então o que que eles fizeram Eles Colocaram Um modelo Em que a cavidade bucal Do peixe É esse cilindro E você tem um efeito Do músculo epaxial Que são músculos Que estão associados Aos ossos do crânio Que vai Ao ser contraído Transmitir força Para um sistema De alavancas Aqui Então é bem biomecânico Mesmo Você tem vantagem mecânica Aqui atuando Para finalmente Reduzir a pressão Dentro da cavidade oral E criar esse fluxo Em que você suga a presa Então eles criaram Um índice de sucção Baseado nessas medidas Importantes Que tem efeitos Propriedades biomecânicas E uma delas Por exemplo É a abertura da boca Esse gap width Outra é o comprimento Comprimento da cavidade oral Aqui é a seção transversal Do músculo epaxial E aqui é a vantagem mecânica De você ter Uma alavanca Em que o músculo atua E a alavanca Que de fato Vai Que vai ser transmitida A força Então eles criaram Esse índice de sucção Então significa o que? Se você consegue medir Essas cinco coisas Nos peixes Que você está trabalhando Você consegue Na verdade Estimar o desempenho Agora Eles tiveram que mostrar Que de fato Esse modelo biomecânico Prediz bem O desempenho Quando você mede Por exemplo Usando as câmeras As câmeras de alta velocidade E de fato Foi o que eles mostraram Nesse trabalho Então essa é a importância Desse trabalho De 2007 O índice de sucção Que você está usando O modelo biomecânico Ele prevê Em 70% 70% Da variação Entre um grupo Entre algumas espécies De peixe Na capacidade De sucção máxima Que esses indivíduos Têm Então Aqui é o gráfico Em que você Mediu de fato Esse desempenho De sucção Nos indivíduos E você está vendo Se ao medir Aqueles 5 parâmetros Você tem um bom ajuste De fato Teve um bom ajuste Então O interessante Dos modelos biomecânicos Nesse caso De desempenho Eles simplificam A mecânica Eles simplificam Mas se o ajuste É bom o suficiente Com o desempenho De fato Ele permite Que você Possa usar Uma diversidade Bem maior De peixe Inclusive Trabalhando Com espécimes De museu Para tentar Identificar Grandes Tendências Evolutivas Em caracteres Funcionais Que são chave Que você já mostrou Que são chave E é de fato Isso que esse grupo Deles Chegou a fazer No futuro Uma vez que eles Mostraram que Esse modelo Biomecânico Funciona Então outra coisa Que eles fizeram Agora usando De fato Aquelas regressões Aqueles coeficientes De regressão parcial Que eu falei Para vocês Que medem O efeito Da morfologia No desempenho Eles usaram Aqui métodos comparativos Porque eles usaram 27 espécies De peixes Então eles estão usando Contrastes independentes Aqui Então Levando em conta O efeito Da filogenia Para rodar Essa regressão Com 27 espécies E tentar identificar Qual desses Caracteres Tem mais Importância Em explicar O desempenho De sucção E eles chegaram A conclusão De que é O gap ways De que é O quanto Que a boca Abre A abertura Da boca É um dos mais Importantes Para explicar A variação Entre espécies Entre espécies Na capacidade de sucção Então os peixes Que geram Uma sucção Forte Uma pressão De sucção Forte Eles tendem A ter Uma cavidade Bucal Menor Só que Quando você Pensa na diversidade De peixes E nas presas A parte Da conexão Com a ecologia Agora Uma boca Pequena Não gera Fluxo suficiente Para capturar Presas Muito grandes A partir De um certo Tamanho Então Isso é chamado De um trade-off Inglês Ou um compromisso Evolutivo Em português Em que Um desempenho Características morfológicas Biomecânicas Que são bons Para um determinado Desempenho E uma determinada Relação Com as presas Não necessariamente É um bom É um bom Sistema Uma boa combinação De caracteres Quando você quer Os peixes Precisam se alimentar Se alimentam De presas maiores Por exemplo Então Essa ideia É muito comum Também Nessa área De que É difícil Que você consiga Utilizar Diferentes Desempenhos Simultaneamente Quando são Os mesmos Caracteres Que estão Influenciando Isso tem Toda uma outra Área Interessante Sobre compromissos De desempenho Então Acabamos de ver Como que a biomecânica Pode contribuir Com esse paradigma Do desempenho Especialmente Em você conseguir Medir Estimar Esse desempenho Em uma ampla Grama de Organismos De espécies Então agora Eu vou mostrar Como que esse mesmo grupo Eles foram para frente E começaram A conectar mais Com o desempenho De captura De presa De fato Conectando Com a alimentação Por sucção E a diversidade Em peixes Então nesse outro trabalho Eles vão Desenvolver Um modelo De sucção De força De sucção Mas eles vão Tentar integrar Eles vão integrar A morfologia Cinemática Então A morfologia Dos peixes Dos predadores Aqui no caso E a cinemática Então uma parte De abertura Da boca De o quanto Que você Desloca Os ossos Ao abrir A cavidade bucal A velocidade Do fluxo Que você cria Na água Com o comportamento Das presas Ou seja O quanto De força Na fibra Você acaba Aplicando Nas presas E o quanto Que você consegue Deslocar a presa De onde ela está Para dentro Da boca Para finalmente Você chegar No desempenho De captura De presa Que é de fato O desempenho Ecologicamente Relevante Aqui Então é um modelo Em que eles vão usar Várias equações Mas os caracteres São próximos Dos que eu já mostrei Antes E aqui É um diagrama De como Que se deu Esse trabalho Que eu acho Que é interessante De mostrar Então Você obtém Os dados Usando aquelas câmeras De alta velocidade Então é onde você Consegue medir Os diversos Propriedades biomecânicas Importantes E aqui Você extrai A parte De cinemática E os caracteres Relevantes Então tem o Cape Waste Aqui A abertura Da boca A posição Da boca A velocidade Do fluxo E aí você agora Considera diferentes Tipos de presa Para tentar Determinar Quais são os peixes Que conseguem Se alimentar De diferentes Tipos de presa Então Você tem Os tipos de presa São as presas Elusivas Que estão soltas Que nadam Por exemplo Isoplankton Em que O sucesso Da alimentação Depende Do fluxo Fazer com que elas Passem Uma determinada Distância Para dentro Da boca Do peixe E você tem Presas Que estão Fixas No substrato E aqui Já é um outro Tipo de desempenho Que importa Que é Uma força suficiente Para conseguir Soltar a presa Do substrato De fato E aí eles rodam Esse modelo Para você chegar Finalmente Usando Velocidade de fluxo Usando Cinemática Usando O fluxo E seus vários Gradientes de pressão Velocidade de aceleração Você inclui agora Os caracteres Das presas E você chega Em quais são As forças De fato Antrodinâmicas Que atuam Sobre as presas E o quanto Que você consegue Deslocar Essas presas Então ao aplicar Esse modelo Em diversas espécies De peixes Que tem alguns Exemplos De peixes Que eles usaram Então é claro Que esses peixes Variam O quanto eles Conseguem Abrir a boca No quão rápido O fluxo Eles conseguem Acelerar a água Então aqui A direita Está mostrando A filogenia Das espécies Que eles estudaram Aqui uns desenhinhos Da morfologia Da cavidade bucal Especialmente E vocês podem ver Que tem uma Ampla variedade Usando esse modelo Traz uma ampla Variedade Em variação No quanto De força Cada uma Dessas espécies Consegue fazer No quanto Que consegue Aplicar força Na presa Então aqui Você vê Que tem De fato Uma diversidade Grande Nessa família De peixes Na habilidade De sugar A presa Ou de Arrancar A presa Do substrato E isso é claro Vai determinar Quais são os tipos De presa Que cada uma Dessas espécies Consegue consumir Então mais uma vez Eles foram felizes Com o modelo deles Sinal de que eles Entendem Meio o sistema E todas as propriedades Biomecânicas Involvidas Com o sistema E esse modelo deles De sucção De força de sucção Previr Prediz A evolução Em dieta Então aqui De novo São contrastes Independentes Você está usando O método comparativo Que você está usando Várias espécies Da filogenia Aqui anterior Para calcular Força de sucção Força de escape E o quanto que você Consegue sugar Presas Com as forças Exercidas Na presa E aí vocês podem ver Que para presas Que estão Presas ao substrato E para presas Que conseguem escapar Conseguem fugir Menos para o zooplankton Mas para esses dois Eles conseguiram prever Com esse modelo Teve um bom ajuste Nessa relação Da presa Com o predador Com as forças Que o predador Exerce na presa Então esses dois gráficos A e beta Mostrando que Aumentos evolutivos Evolutivos porque Eu estou usando Diversos dados Comparativos Aqui Então aumentos evolutivos Na força de sucção Que é em A E na capacidade De você Arrancar Presas do substrato Elas estão Correlacionadas Com aumentos evolutivos Na abundância Desses tipos De presa Então vejam só Que interessante Aqui está A conexão Clara Entre ecologia E evolução Usando um modelo Biomecânico Em que você Consegue medir Os caracteres Importantes E estimar Desempenho Uma diversidade Maior de peixes Então é um exemplo Aqui em macroevolução Então você pode Ir muito longe Se você consegue Achar um modelo Biomecânico Que de fato Prediza desempenho E esse desempenho Você vê uma relação Clara com ecologia Aqui no caso Tipo de presa Então outra coisa Que eles fizeram Foi Estimar Para as propriedades Biomecânicas As magnitudes De efeito No desempenho Então eles mostraram Que Para os diferentes Tipos de presa Que estão Nas diferentes cores São diferentes Propriedades Biomecânico Que importam mais Então assim Diferentes Caracteres De cinemática São os que estão Correlacionados Com as diferentes Presas Então de fato Os peixes Que se alimentam De presas diferentes As propriedades Biomecânicas Que mais importam São diferentes Muito interessante Isso aqui E ao mesmo tempo Eles viram que Todos os caracteres Morfológicos Que eles mediram Contribuem Para esses Para Esse desempenho De capturar As diferentes Presas Ou seja Eles viram Que não tem Não é só Um tipo De caráter Morfológico Que é mais importante Para pegar Presas que estão Presas Do substrato Por exemplo Diversos caracteres São importantes Para todos os tipos De presa Então É uma diferença Entre você lidar Com cinemática Que talvez você veja Que existe mais Variação entre espécies Do que a morfologia Todos os caracteres Morfológicos São importantes Para esses De vários tipos De presa Porém Como eles atuam Em conjunto Para determinar Uma propriedade Biomecânica É diferente Dependendo do tipo De presa Então no fim Eles puderam concluir Que as diferentes Tipos de presa Elas impõem Diferentes demandas Funcionais Sobre os predadores Sobre os peixes E sobre essa alimentação Por sucção Então assim É um sistema Que eles Eles ainda tem Muitos outros trabalhos Com esse tipo De sistema E eles Entendem muito Profundamente A relação Entre os caracteres Com a biomecânica Com a ecologia Que está Nessa ideia Dos tipos de presa É bastante interessante Esse sistema aqui Para mostrar O confundo Você pode ir Usando A biomecânica E desempenho Então Eu vou mostrar Agora um exemplo De um trabalho Que eu fiz Nessa mesma linha Que é a biomecânica Da força de mordida Mas agora Trazendo mais um pouco Para um outro aspecto Que é de seleção Correlacionada Essa seleção Em caracteres Que tem Correlações Entre si Em lagartos Então a ideia Aqui é de novo É que o foco Em desempenho E nas relações Entre os caracteres Com desempenho Ele traz Uma maneira De você entender Quais são os processos Que levam Aos caracteres Ser mais ou menos Correlacionados Então Mais uma vez É um trabalho Do Steve Arnold Esse já em 2003 Em que ele vai usar Os métodos Da genética Estativa Que estima Paisagens De aptidão Por exemplo Ou seja Você tem aptidão Aqui no gráfico A esquerda Você tem aptidão Nos eixos E você tem caracteres Morfológicos Fenotípicos Como preditores E você quer ver Qual é a combinação De caracteres Que leva a maior A aptidão Agora aqui Poderia em vez De aptidão Ser desempenho Que é o que O Steve Arnold Vai argumentar Nesse artigo De 2003 Então é de novo Uma regressão Só que dessa vez Você está Elevando os caracteres Ao quadrado Significa Ou a seleção Estabilizadora Você tem A ideia De que pode existir Um ótimo Ou disruptiva E você também Tem um termo Que está lidando Com o produto Entre caracteres Diferentes E isso tem a ver Com qual é a combinação De caracteres Que leva a maior A aptidão Então um exemplo Muito legal Que foi publicado Em 92 Pelo Brody Que foi aluno De doutorado Do Steve Arnold Eles perceberam Que em Uma espécie De cobra Que é a Taminófos Existiam duas maneiras De escapar De predação Então uma era Simplesmente Fugir em linha Reta E a outra Era fazer Umas curvas Para tentar Enganar o predador Acontece que Dependendo Da Morfologia Externa Se você É uma cobra Listrada Se você É uma cobra Com manchas O desempenho De fugir Reta Ou de fazer As curvas Ele vai te trazer Sucesso Ou não Então no fim Eles conseguiram Estimar Sobrevivência Dessas cobras Em relação A ataques Predadores E eles Mediram Quanto O quanto Que você Faz curvas Ao fugir E o quanto Que você Tem listras Para chegar Na ideia De que A seleção Correlacionada Favorece Cobras As que escapam Em linha Reta E elas Tem listras Mas também As que escapam Em linha Reta E tem manchas Também tem Um sucesso Relativamente alto A outra Que funciona Bem É a cobra Que tem manchas Mas faz Essas curvas Para fugir Do predador E a que menos Tem sucesso É a cobra Que é listrada E faz as curvas Isso aí Não engana O predador Ela não consegue Escapar Do predador Então A sobrevivência É super baixa Tidão super baixa Então é muito interessante Você tem Um grupo De combinações De caracteres Que te permite Escapar Com o sucesso Do predador E isso traz Uma ideia De quais caracteres Vão Ser favorecidos Pela seleção Conjuntamente Que é exatamente A ideia De seleção Correlativa E a combinação De caracteres Que simplesmente Diminuem A sua aptidão Então Esse aqui É um trabalho Chave Dessa ideia De medir Seleção Correlacionada Quando você tem Combinações De caracteres Determinando Sobrevivência Então eu fui Fazer uma parte Do meu pós-doutoral Justamente com Steve Arnold Que está Está aqui na foto Com meu filho Mostrando uma cobra Aqui Porque ele é Fã de cobras Lá na Oregon State University No departamento De biologia integrativa E a ideia Era responder Essa pergunta Qual é o padrão De seleção Correlacionada Na natureza Então quais São as combinações De caracteres Que são favorecidas Por seleção Dependendo Do desempenho Que você está Focando E como eu falei Eu foquei Em força de mordida Então eu usei Três espécies De lagartos Da família Atropridoride Que são daqui Do Brasil Que tem Diferenças Interessantes Tanto de aptas Quanto de Quão agressiva E territorial Elas são Então o trapedoride É um bicho Muito mais agressivo E que usa Mordida Como defesa De fato Do território O trapedoride Semiterniates Da caatinga Ele tem Uma cabeça Achatada Ou seja Ele tem Uma morfologia Que talvez Desfavoreça Forças De mordida Maiores Então é interessante Estudar E esse é um parente De outro gênero Fossauros nanusa Que também é do cerrado E que de fato Se defende Só por se esconder Ele não usa Forças De mordida Como defesa Então assim Uma variação Interessante Morfológica E de ecologia Para você Estudar Essa pergunta E de fato Nesse trabalho Os lagartos Eles foram Medidos Para a força De mordida Usando um equipamento Aqui Mostrado aqui Então esse aqui É um lagarto Tem um lagarto Mordendo Uma placa De força Que vai emitir A força máxima Desse indivíduo E você vai coletando Esses dados Por que que força De mordida É interessante Nos lagartos Porque justamente Está relacionado Com diferenças De dieta E diferenças Em defesa De território Então São coisas Que os organismos Têm que fazer Na natureza Certo Comer E defender Seu território Então Força de mordida Em lagarto É um desempenho Ecologicamente relevante E aqui Eu estou Nesse gráfico À direita Estou mostrando Que existem Diferenças Na força máxima De mordida Entre as espécies Então por exemplo Tropiduroíspidos Que é aquele Que usa mais Força de mordida Essa distribuição Desculpa Tem uma cauda Aqui para a direita Porque você tem Machos que são Muito maiores Do que a maioria Dos machos E fêmeas Na população E eles exercem Forças de mordida Muito maiores Por exemplo Enquanto que a espécie De cabeça mais achatada É que tem A menor força De mordida Média Então medimos As forças de mordida Em todos os lagartos E depois Eu peguei Esses indivíduos Que a gente Mediu as forças E usei Um micro CT Para poder Acessar os ossos Da mandíbula Desses indivíduos Então são indivíduos Que se mediam Em campo A força de mordida Foi depositado Na coleção De museu Isso era A USP de Ribeirão E depois Eu pude pegar Esses indivíduos E escanear Para poder medir Os caracteres Que eu imagino Que são importantes Para a força de mordida E quais são Os caracteres importantes É nessa hora Que entra o modelo Biomecânico Então Pela essa ideia De que A mandíbula Os ossos da mandíbula São um sistema De alavancas Novamente Usando essa ideia Sistema de alavancas Em que a força do músculo Vai ser transmitida Para os ossos Para poder fechar a boca E se de fato Você exerceu Uma força de mordida Então a ideia É que a propriedade Biomecânica É vantagem Que é o quanto Que você consegue transmitir A força de uma alavanca Chamada de in lever Uma alavanca interna Que é onde os músculos atuam Para mexer a out lever Que é a alavanca Que de fato é Vai realizar o movimento De abertura Ou fechamento de boca Então os lagartas Eles tem cinco ossos Aqui está mostrado Um crânio Para cada espécie Então vocês podem ver Como por exemplo Cemiteniados É bastante achatado Mesmo o crânio Então são cinco ossos Em que eu medi Comprimentos Que tem a ver Com o quanto Que esses ossos Atuam Como essas alavancas Então são três alavancas Em que os músculos Atuam E uma alavanca Que é praticamente O osso dentário Que é Que realiza o movimento De abertura E fechamento de boca Essa alavanca Dois Ela tem a ver Com a abertura Da boca O fechamento Da boca Desculpe A alavanca Um e três Tem a ver Com a abertura Da boca Então eu tenho As medidas de desempenho E as medidas Morfológicas Certo Então eu posso Simplesmente rodar Aquele meu modelo De regressão Múltipla Ao quadrado Não linear Que a gente chama Porque eu quero estimar Uma seleção Que é sobre mais de um caráter Ao mesmo tempo Uma seleção correlacionada A gente chama isso De uma matriz gama Faço uns Mirabolismos Matemáticos Aqui Para poder chegar E estimar Qual é a combinação De caracteres Que estão Sobre seleção Mais forte E a gente Fez uma previsão Baseada no nosso Modelo biomecânico De que o padrão Dessa seleção Seria um contraste Entre as alavancas Internas e externas In lever E out lever Então eu espero Ver seleção Correlacionada Favorecendo Que os ossos O dentário E o surangular Mudem junto Para um lado E o angular Coronoide Pré-articular Que são as In levers Onde os músculos De fato Estão atuando Mudem conjuntamente Mas para um outro lado Porque a força de medida Depende Inversamente proporcional A essas medidas Aqui Você pode Ou aumentar O in lever E manter o dentário Igual Ou diminuir Para aumentar Força de medida Ou ao contrário Você aumenta O out lever Mas diminui O comprimento Dos in levers Para aumentar A força de mordida É uma relação Inversa Então é interessante Que eu consegui fazer De fato uma previsão De onde De como seria O padrão de seleção Em combinação De caracteres Aqui E no fim Como é o mesmo sistema Para as três espécies Eu esperava Que esse contraste Apareceria como importante Nas três espécies Mas não foi isso Que nós encontramos Então o que eu tenho aqui Na parte de cima São as superfícies Chamadas superfícies De desempenho Então é a força de mordida É o meu desempenho Importante E esses Os preditores São combinações De caracteres Diferentes Que eu estou mostrando Apenas os que tiveram A seleção mais forte E só a entropiduris Que é essa espécie Que está aqui no meio É que de fato Eu achei aquele contraste Que eu esperava Que fosse importante Em contraste Entre as alavancas Internas E externas E está de fato Sobre a seleção estabilizadora O que isso significa Que existe um ótimo De combinação Desses caracteres Para que você atinja O máximo De força de mordida Nessa espécie E nesses gráficos Abaixo Você consegue ver A distribuição Dos indivíduos Nessas paisagens De desempenho Então aqui em Entropidurismos Eles estão Todos meio próximos Do que seria O ótimo Que é o que você Imagina que aconteça De fato Na natureza Mas acontece Que então De fato Eu achei Que não é A mesma Não são A mesma combinação De caracteres Que é favorecida Nas três espécies Então isso me fez pensar Sobre diferenças Ecológicas Que talvez Tenham resultado Nessa diferença Entre as espécies Então uma das ideias É que vantagem mecânica Talvez não seja A única propriedade Funcional importante Da mandíbula De lagartos Então de novo Aquela ideia Dos trade-offs Então velocidade De fechamento Da boca Pode ser um desempenho Bastante importante Também E ele vai ser Inverso A força de mordida Então você não consegue Utilizar ao mesmo tempo Numa mandíbula Velocidade e força Então isso pode Ter a ver Com diferenças Nas presas Que de fato Essas três espécies Estão consumindo Outra coisa É a diferença Em seleção sexual Então tropiduras Íspidos Como eu falei Tem esses machos Muito maiores Que mordem Muito mais forte E eles Pode ser que Força de mordida De fato Seja um desempenho Muito mais importante Para essa espécie Do que para Íspidos E holofossauros Nanus Então Você começa A tentar conectar As diferenças Em ecologia Com diferenças Em desempenho Em quais caracteres De fato Estão sob seleção Então esse trabalho Foi publicado em 2019 Na Biological Journal Da Linnea Society Em colaboração Com a Renata Branche Tiana Kostov Lá de Ribeirão E com o Steve Arno Da Oregon State Então assim Esse trabalho Exemplifica Como que você pode Usar um modelo Biomecânico Para prever Quais caracteres Você espera estar Sob seleção No caso Correlacionada E seleção Correlacionada É um É um processo Que tem o potencial De unir Múltiplos Múltiplas áreas Da biologia Então Esse ano Saiu uma revisão Em que eu participei Junto do Steve Na Nature Equality Evolution Mas agora Querendo conectar A seleção Correlacionada Com a genômica Que é O grande desenvolvimento Em evolução Na parte De Atuação De genes É você poder Medir Nos organismos E nas populações Toda a variação Que existe No genoma Pelos SNPs Por exemplo Então Nessa revisão A gente vai mostrar A gente está tentando Ilustrar como que você Conecta Essas diferentes Espaços Que os organismos Vivem Então você Você tem um espaço Ecológico Em que de fato A seleção Correlacionada Atua É que tem a ver Com fatores Tanto bióticos Quanto abióticos Interação entre espécies Pode causar Seleção Correlacionada Interação Entre caracteres Atuando na aptidão Leva a seleção Correlacionada Então isso aqui São exemplos De paisagens Adaptativas Com seus picos Em que você tem Seleção Correlacionada No espaço Ecológico Que vai atuar Sobre os fenótipos Então vai mexer Com quantos caracteres Vão estar Correlacionados Com adaptação Local Ideias Inclusive de especiação Que são um pouco Mais difíceis De serem conectadas Com seleção Correlacionada Mas tem trabalhos Que falam Sobre isso E a atuação Da seleção Sobre o espaço Fenotípico Ela é mediada Pelo desenvolvimento Para se converter Em variação No espaço Genômico Que é o que está Aqui abaixo Então o desenvolvimento Ele mede Esses efeitos De fenótipo Sobre o genótipo Do mesmo jeito Que os efeitos De genótipo Sobre o fenótipo São mediados Também pelo desenvolvimento E aqui no espaço Genômico Você pode lidar Com vários outros Fenômenos interessantes Como taxas De recombinação Variação estrutural Em cromossomo Desequilíbrio De ligação Pleotropia Que é o efeito De um gene Em vários caracteres Ou seja A ideia de seleção Correlacionada Ela conecta Diversos fenômenos Interessantes De várias áreas Da biologia Então é um É um processo Que vale a pena Se você puder No seu sistema Tentar medir Tentar conectar Com ecologia Porque de fato Você realiza Uma pesquisa integrativa Então para finalizar Espero que eu tenha Convencido vocês De que focar Em desempenho É algo muito interessante Para responder Diversas perguntas Que eu acho Que são fundamentais Em ecologia E evolução Como por exemplo Quais são Os desempenhos Que de fato Importam na natureza Dos organismos Que você trabalha Outra coisa É quanta diversidade Tem nesse desempenho E por que Por que dessa diversidade Tem a ver Com quais características Ecológicas E com quais caracteres Então Como que esses desempenhos Afetam a aptidão Essa é uma pergunta Mais difícil Você tem que conseguir Medir a aptidão No seu sistema Mas uma vez Que você consegue Medir essas duas coisas Você pode responder Essa pergunta Quais são os caracteres Que você espera Que esteja sob seleção Você consegue de fato Fazer previsões Sobre isso Que não é comum Em biologia rotina Quais são as propriedades Biomecânicas Que são importantes Para o desempenho Para a ecologia Das espécies E quanto que elas variam Entre espécies E finalmente Qual é a força De seleção Atuando Tanto em desempenho Quanto nesses caracteres Então são perguntas Que eu acho Que são extremamente Importantes E que o paradigma Do desempenho E biomecânica Podem ajudar A responder Então lembrando aqui Que os peixinhos Vocês Os sistemas Que vocês trabalham Se vocês conseguem Identificar Desempenhos Que possam ser medidos Ou modelados Biomecanicamente De um grupo Grande de indivíduos Isso pode ser Em coleções De museu Você pode chegar A responder Diversas dessas perguntas Que eu acho Muito interessantes Então quero agradecer A atenção E o convite Para falar aqui No cenimário O meu contato Está aqui O meu e-mail Podem me procurar Se vocês têm Alguma dúvida Se vocês querem Discutir mais alguma coisa Então boa parte Desse trabalho Foi realizado na USP No Instituto de Biosciências E também na Oregon State University E quero agradecer A FAPESP Que financiou O meu pós-doutorado E aos meus colaboradores Muito obrigada Obrigado Monique Excelente apresentação Bastante informação Que você abordou Então eu vou A gente tem ainda 15 minutos Para a gente conversar Um pouco Sobre todos os assuntos Que você abordou Várias pessoas Se convenceram Da importância Dos pontos Que você trouxe Aqui hoje E eu vou Então abrir O espaço Para as perguntas Do pessoal Que está nos assistindo ainda Eu tenho algumas coisas Que fui anotando aqui Com referência Na sua pesquisa E eu fiquei tentando Trazer parte Do que você estava falando Para o ambiente Que eu trabalho Eu trabalho com peixes De Recife Então Uma coisa que me chamou Bastante atenção Era que A maioria de trabalhos Que você mostrou São feitos com Peixes de água doce Que tem um sistema De inscrição Diferente Por exemplo As peixes marinas O esforço O modelo biomecânico Feitos Para as peixes marinas Eles são feitos Por exemplo Para peixes limpadores Que são peixes especializados Em tirar parasitas Ou peixes Especializados Em Comer Por exemplo Corais Aqueles pólipos De corais Então eles são Bem especializados E aí Eu fiquei Uma coisa na cabeça Que você mencionou Existe um trade-off Entre a capacidade De inscrição E o tamanho da boca Mas por exemplo Nessas espécies Que esse grupo Ecológico Acabei de falar Eles tem uma boca Pequena Totalmente especializada Para essa função E aí Eu pergunto Para você Dado Que a gente conhece Como a gente Poderia trazer Esse conhecimento De um modelo Biomecânico Para tentar entender Nessas espécies Essa força De inscrição Algo tão especializado Nas espécies De coral Eu acho que Precisa entender Exatamente Quais são As forças Envolvidas Nessa hora Que eles arrancam Pedaços de coral Por exemplo Provavelmente Força de mordida Deve ter uma importância Nesse sistema Mais do que sucção Então Aí Essa parte É uma parte Mais exploratória Que você precisa entender Começar a entender E isso pode ser feito Por exemplo Filmando Espécies Comendo Coral Quais são Os movimentos Que precisam ser feitos Com a boca Mas eu imagino Que força de mordida Por exemplo Pode ser importante Nesse Nesse sistema E aí Vai ter a ver Com certos músculos Que vão exercer Força Sobre Alavancas Que são ossos Que você vai ter Na cavidade Oral Desses peixes Então Possivelmente Medir o comprimento De alguns Alguns ossos Que são os que Mais interagem Com o coral Pode ser importante Eu imagino Nesse sistema Pessoal Podem fazer Perguntas Aqui Eu tenho Vários Assuntos Ainda Para perguntar Aqui Para você Você fala Também Chamou muita atenção O paper Que você mostra Do Arno Do 83 Do Evolution Onde você menciona Morfologia Performance E thickness Associado Com a função Então O thickness Seria A função Associada Do peixe Mas muitas vezes A gente Por exemplo Na parte marinha A gente A partir dos atributos Define funções Tenta definir funções E muitos desses atributos Eles são definidos Categoricamente Não são medidos Qual seria Sua sugestão Para a gente Se aproximar Mais A definir Uma função Para poder Inducir Por exemplo Um performance E a Tapsones Morfológica Dessa espécie Como você acha Que a gente Poderia trazer Ou aplicar Esse conhecimento Mas são categorias Ecológicas Você diz Em geral Exato A gente Tem algumas medidas De alguma Por exemplo O tamanho Do comprimento total O tamanho Do pedido Do caudal Algumas vezes Tem umas medidas Específicas Da boca Mas A maioria De atributos Pelo menos Que a gente Acostuma usar São atributos Categóricos Por exemplo Comportamentais Ele nada Em grupo Ele define Dieta Em grandes Grupos Por exemplo Ele é um herbívoro Ou um carnívoro Ou um herbívoro Mas eu não consegui Ainda linkar Porque acho que seria Um pulo muito interessante Por exemplo Para a parte De tentar linkar Essas duas partes É Eu acho Quando você pensa Por exemplo Nessa ideia De ser um carnívoro Um herbívoro Aí tem que pensar Quais são os sistemas Que são Usados Para se alimentar Se você é um carnívoro Ou um herbívoro Então a morfologia Dos dentes Por exemplo Seria Talvez Não espécies marinhas Mas é que Precisa Ter um entendimento De história natural Dos sistemas Que às vezes As pessoas não têm Mas muitas vezes Elas têm Então se você consegue Pegar o que você sabe De ecologia Das espécies Do que elas estão Se alimentando E na parte biomecânica O que elas precisam Fazer para se alimentar Essa é uma parte Que precisa ter Um certo entendimento Aí você pode começar Talvez imaginar Quais são os caracteres Que seriam importantes De serem medidos Mas comprimento do corpo Por exemplo Geral é algo Que é bem importante Para a evolução E ecologia Tem trabalhos Que costumam Substituir A ideia De desempenho Por um índice De massa Corpórea Então os bichos Que desempenham Bem em diversas funções Eles têm índices De massa corpórea Maiores em geral É como se eles Estivessem melhor Fisicamente Para fazer tudo Que eles têm que fazer Então já vi Trabalhos que Substituem Se você não consegue Medir o desempenho Se você não tem Um modelo biomecânico Para estimar também Você vai usar Uma medida mais simples Mas você tem que Justificar bem Como o índice De massa corpórea Por exemplo Qualidade Com a ideia De qualidade Do indivíduo E aí você pode ver Como que isso evolui Numa filogenia Por exemplo Então tem Trabalhos que fazem isso Mas aí você Perde um pouco Esse link Do Quais são os caracteres Que de fato Estão exercendo Aquela função Certo E aí Isso é mais uma curiosidade Também Você menciona Também no artigo Do Arnold Que traz esses conceitos Iniciais Do 83 Mas como você Enxerga Esses três Conceitos De morfologia Perfonse E fitness Associado Por exemplo Com a onda Que a gente tem A hora de Ecologia funcional Tentar inferir Função Através dos atributos Das espécies Ou seria Você acha que são Assuntos Similares Eles têm Bastantes pontos Em comum Obviamente Mas em que Se poderia Diferenciar As duas coisas Função Ecológica Essa é uma ideia Já Eu acho que é um outro Nível de organização Do sistema Assim Porque Aí começa a confundir Um pouco O uso da palavra Função Função Aqui no caso De desempenho É uma coisa Bem mecânica De fato Por isso que Os modelos Mecânicos São tão bons Já uma função Ecológica Muitas vezes Pode até envolver Interações Entre espécies Aí já é um outro Nível de organização Mas que Trabalhando em comunidades Talvez você pudesse Chegar nisso Eu acho que tem pessoas Que estão tentando Fazer essas conexões Mas aí Começa a ficar Bem mais difícil Um pouco Porque Mas é interessante Se você conseguir Reduzir seu sistema A um grupinho De espécies Que interagem Que tem uma função Ecológica No sistema Clara Você pode medir Caracteres Nesses vários Vão ser caracteres Diferentes Nessas várias espécies Que interagem E vê o quanto Que influencia Na interação Essas áreas Essa área Está em Emergência Tem gente Focando nisso Aí Esses biólogos Que Trabalham com redes De interações Entre espécies Eles estão começando A entender Que é legal Incorporar Medidas de caracteres De fato Nessas redes Já é complicado Você ver A interação Entre várias espécies Você já tira Várias métricas Interessantes Mas se você também Tem medidas De caracteres Que são importantes E como elas interagem Isso vai ter a ver Com o desempenho Você dá um passo A mais Mas são camadas De complicação Assim Na avaliação Do sistema Lá na Oregon State Acho que tinha Um pescador Chama Mark Novak Que trabalha Com interações Entre Espécies marinhas E ele tinha Assim umas medidas De por exemplo A aptidão individual E alguns caracteres Ele consegue Ir mais longe Com as análises dele Mas o problema É coletar esses dados Exato Esse era O meu segundo O meu outro ponto Que tipo Muitas informações Para peixes Para peixes marinos De novo Aqui a minha Minha praia É A gente tem Muita informação Em repositórios online A gente tem Fishbase Tem outros repositórios Que facilitam Algumas informações De medidas Tamanho Tamanho da boca Mas aí Como você acha Que a gente poderia Integrar isso Para tentar Por exemplo Falar de uma seleção Correlacionada Que é um dos assuntos Que você abordou Dentro do artigo Eu acho que Uma maneira Pode ser Se você tem Algumas medidas Que você pode tirar De diversas espécies Nesses repositórios Primeiro olhar O quanto que Elas são correlacionadas Fenotificamente Mesmo Os caracteres Que você vê Que tem maior Correlação Tem uma chance Grande De eles Estarem atuando Estarem sobre Podem estar Testado Ou ainda estar Sobre seleção Correlacionada Porque a seleção Correlacionada Ela faz isso Ela aumenta A correlação Entre os caracteres Se eles funcionando Junto Eles aumentam A aptidão Então talvez O primeiro passo É olhar Se eu tenho grupos De cara Que são muito Altamente correlacionados Dentre essas medidas Todas que eu consigo tirar E aí talvez Focar nesses grupos Que são correlacionados Porque tem uma chance Grande de que Eles atuem Conjuntamente Em alguma Alguma função Importante O lance É que desempenho O desenvolvimento Também leva Correlações Entre caracteres Exato Esse era Meu ponto Você conseguiu Procurar Umas correlações Lineares Ou múltiplas De diferentes caracteres Mas Como passar Dessa correlação Para tentar inferir Por exemplo A atidão Das espécies Para desenvolver Uma função Seja mecânica O ecológica O ecológica Por exemplo É Aí Dá para Fazer O que eu fiz Que é Você precisa De alguma medida De função Se você não consegue A medida de aptidão Que muitas vezes Não dá Tem que ter Alguma medida De função Para você poder Inferir O quanto Que estariam Sobre seleção Correlacionada Mas O fato de você Achar A gente chama de módulos Isso Você achar Grupinhos de caracteres Que são altamente Correlacionadas Eles te dão Uma dica De que Possivelmente Eles estavam Ou ainda estão Sobre seleção Correlacionada Porque eles estão Mudando juntos Ainda mais se você Vê isso Numa filogenia Já tem métodos Comparativos Que estão lidando Com isso O quanto que caracteres Estão evoluindo Conjuntalmente Na filogenia São métodos Meio complicados Assim Mas Eles já existem Então você pode Ver o quanto Que Esses grupinhos Ficaram mais ou menos Correlacionados No tempo evolutivo Que é bastante interessante Também Mas tem que entender Um pouco da história Natural Da função As funções importantes Para você poder Conectar com a ecologia Por exemplo Certo Muito legal O assunto que você Trouxe De verdade Obrigada Interessante Muito obrigado O pessoal Quem teve essa Mais pergunta Eu tenho muitas dúvidas Aqui Curiosidade Não vai terminar Nem E eu quero Aproveitar O pessoal Quem está nos assistindo Aqui Para ver se tem Alguma pergunta Alguma coisa Que tenha surgido Durante essa discussão Dar um espacinho De tempo Aqui para o pessoal Tá bom Eu acho que o pessoal Tá processando tudo A gente É Podem me escrever Por e-mail Qualquer coisa Perfeito Niki Eu quero te agradecer Uma vez mais Por ter participado Muito legal Sua palestra E poder contar com você Trazer uma coisa Bem diferente Assim Tanto aplicar Diferentes Campos De conhecimento Parabéns Obrigada Obrigada pelo convite Do Samuel Faria E de vocês Por organizarem O CBMario Tá bom Pessoal Então eu agradeço A todos Quem está nos assistindo E encontro vocês Em nossa próxima CBMario Aqui Tchau 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 Tchau